Aí galera, pegou um baiacutão Ou ele tem um dedo que nem de coelho, né? Ixi, agarrou Calma, calma Vai ficar bravo Que tapão, menino Coloca o dedo, coloca o dedo É ruim Coça a barriga, controla Aqui, só apertar aqui Não, aí, aqui, aqui, assim Não pra cá, pra cá Aí que gastura Aí galera Chega aí, Gustavo Aqui, da minha vara Vamos botar aqui, ó Daqui a pouco ele desce Aí, ó Caraca, velho, bonito demais Iuuu Você é doido, rapaz Só falta comer o vidro agora Vamos pegar mais aí, galera Vai ficar na expectativa E não vamos pegar mais peste bonita Pra colocar no nosso aquário aí Fala, galera Deu uma pausa no vídeo aqui Pra eu passar uma informação Muito boa pra vocês aí Para conquistar dinheiro na internet, gente Meu amigo Paulo Tá vendendo um curso online Muito barato De 197 reais Por apenas 97 reais 60% de desconto Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Como você ganhar dinheiro na internet aí, beleza? É um curso muito prático Que ensina você a conquistar dinheiro aí na internet E pode chegar até 15 mil reais por mês aí De conquista sua Trabalhando apenas na internet aí Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E ele divide em 12 vezes de 9,70 ainda por mês Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Um método muito bom Muito prático Que você pode ganhar dinheiro Trabalhando apenas em casa E mais uma coisa, galera Você pode fazer o teste ainda no curso online Por 7 dias Caso você não gostou Você tem 100% do seu dinheiro de volta De 197 por apenas 97 reais E também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Vou deixar o link do WhatsApp dele Pra entrar em contato Pra tirar mais informações aí Para você conquistar o seu curso online E agora vamos pro vídeo aí Não perca Link na descrição do vídeo Do curso online e do WhatsApp aí do Pablo Entre em contato com ele E já adquira o seu curso online aí E agora vamos pro vídeo aí Que eu preparei pra vocês Muito top Galera, vamos ver se a gente pega um peixinho daqui Pra poder colocar no aquário, hein Vou sentar aqui na beira aqui Pra não espantar esse peixinho pra beira E ir pescando de varinha, gente, ó Peguei! Peguei um papaterra Papaterrazinha Já tem um lá Vou soltar esses aqui Vou botar Isso eu pego mais, hein Pegou, molecão Pegou, molecão É bem É bem E quem é? É ele, garoto O roncador Ué, peguei na massinha Peguei na massinha, cara Peguei o roncador na massinha, galera Nem sabia que pegaram na massinha também Vou botar só massinha Aí, outro Roncador Olha, galera Já pegamos mais um ali, ó Rodrigão Então, aí, ó Ixi Peguei uma bala Isso aí Bonito aí Garotão, garotão Vamos lá, vamos pegar mais outro Aí, galera, mais um Vamos botar aqui no aquário, aqui, ó Olha só Olha o bague branco, Gustavo E o baiacu, cara Nós estamos montando mais um aí, galera Pescando aí, ó Baiacu, bague branco E roncador aí, ó Tem um camarão? Bota aí dentro Camarão grande? É Caramba Olha Bota aí dentro Camarão Rapaz, olha o tamanho do camarão Tem mais lá? Inclusive É? Claro que tem Vamos ver, galera Conta pra vocês O que que o Tião fez pra nós comer? Feito? Pra nós comer pra você comer, né Que isso aqui não é tudo Cadê o Colé? Cadê o Colé? Olha só, galera O que que o Tião fez? O peixe? Nossa Senhora Isso que é o camarão? Não Olha, galera Vixe, meti a mão É lagostinho Olha Olha O camarão Tem um pedacinho de terra Mas tá bom Vem Tem uma comida Tem uma comida bem que eu trouxe Galera, incrível mesmo É a tainha Seu bato vai cair terra aí dentro Bagaçou tudo É mesmo Vamos comer, né, galera Que Tião fez Olha Isso aqui é farofa Você fez pirão, Tião? Isso aqui é grude Fez um grude com pirão Rapaz E a tainha tá aqui, ó Bagra, né? Cadê a tainha? Tá tapou, já Olha a tainha Caldinho Tocinho Caldinho Caldinho Rapaz, ficou bom mesmo, gente Tião fez uma moqueca de tainha Que ele pegou aí, ó Olha Show de bola Gostava, vai comer agora Vai acompanhando aí Que nós vamos mostrar mais Pescaria pra vocês, beleza? Enquanto isso, nós vamos comer Galera, o Tião tá ali, ó Ele passou a rendinha de arrasta aí, ó Olha só que ele pegou Os peixe galo Peixe folha Eu falo peixe folha Igualzinho, ó Folha finura Pra mim é uma folha isso E vamos botar mais numa cara Lá que nós vamos enfeitar a nossa cara, hein? Vamos lá, Gustavo Ó, um orubu Aí, galera Peixe galo Vai, Gustavo Coloca elezinho Galera, pegou alguma coisa Outro papaterra Como eu já tenho papaterra lá Vou soltar esse aqui de novo Aí, ó Mas o papaterra E o bicho tá bravo, hein? Pescando na varinha aí, galera Pra ver se a gente pega alguma coisa Aí, galera Tô terminando de passar a rede aqui, ó Redinha de arrasto De malha grande Só pega peixe bruto Só pega peixe bruto, gente Acabou de pular um taian lá na frente, assim, ó O dobro de distância tá aqui no Gustavo Vamos ver se a gente pega alguma coisa, hein? Tião e o Marco tá lá do outro lado Pegou, Tião, pegou 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 Peixe folha Cadê? Ah Tinha mais, cara Fugiu alguns Bota lá no aquário Bota lá Bota no aquário Nossa, vai ficar bonito, hein? Tião, né? Ele é massa Olha, galera Uhum Peixe folha É peixe galo, né? Peixe galo Olha como ficou bonito Deixa eu lá botar no aquário Perdemos o charão Caraca Olha, galera Show demais, hein, cara Pulou algumas tainhas Ainda pegou uns peixe galo ainda Olha Bonito demais Aí, galera Tá quase montado de alacar, hein? Olha Os peixe galo Caraca, velho Olha como é que é esnada É esnada doidão, hein? Estão querendo se matar Olha Eles ficam de lado, só Esnada doidão Por que eles ficam de lado, será? Caraca Olha Fininho, gente Olha a finura disso Cê tá doido Rapaz, fininho, fininho, fininho Olha só Aí Cadê? Olha aqui, galera Como é que é fininho? Peixe galo Cadê o outro? Tá ali embaixo Ele fica meio de lado Igual carababona lá Cadê o outro? Olha como é que a gente fica arrancando Rapaz, muito fininho, olha Cê tá doido Olha só Rapaz Aí Aí galera Mais aí, hein Vamos ver se a gente captura mais Pra mostrar pra vocês aí Tá aí Então galera Vamos liberar os peixinhos aí Aí os peixinhos aí Peixe galo Que é o peixe folha que eu falo O roncadorzinho Bague branco Baiacu E o Como é que é o peixe? É isso aí O galo É Só esses peixes mesmo Beleza, gente? Vamos liberar isso aqui, ó Aqui, ó É o Rio Doce E com o Encontro com o Mar, galera Água meio salobra Esses peixinhos aí De água salgada E água doce Sei lá como é que é Acho que é de água salgada tudo, né? Vamos liberar ele aí E aí, gostou da diversão, Gustavo? Ótimo Hoje foi top Era mais diversão assim também, né? Nossa, show demais, né, galera? Olha só que coisa linda, olha Olha os peixes, gente Coisa perfeita Olha aí, Gustavo Olha só que coisa perfeita, gente Muito bonito Vamos soltar, Gustavo? Só pega uma coisa aqui, galera Olha Olha O baia-cu É perigoso Tem um dente poderoso, gente Vamos botar ele pra enchar logo? A água me parece que ele não fica tão brabo assim, né? Aqui, ó Ó o peixe galo É o peixe folha Amigão fica lá na funda Tá de boa Cocô fora Vou ver se eu consigo pegar o baia-cu agora Calma, garoto Vamos botar ele pra enchar Ó, tá enchendo Ó, ó Ficou brabo, ó Ficou brabo, hein? Ficou brabo Só fazer cosquinha nele Só fazer cosquinha nele que ele fica brabo, galera Vamos soltar ele aqui Foi-se embora E é bonito demais, galera Aí, os peixe galo aí, ó Cada um perfeito Chega, brilha, cara Olha É o CD da água de salgado, né? Tem um bag branco também, ó Esse bag branco é... Olha Bonito demais Igual um tubarãozinho, ó Caraca Esse daí é poca fora Que não é um místico Opa Vamos pegar uns peixe galo aqui Olha isso, ó Rapaz, olha a finura disso, gente Só botar dois Não dá um peixe inteiro Olha Bonito demais Nossa Vou soltar os bichinhos Esse aqui é um arrancadorzinho Isso, tem um... Nossa Senhora O bicho brabo Ah, estão aqui ainda Aqui Vou pegar esse arrancador aqui Ele tem uma navalha do lado da boca, galera Porque quando ele abre aqui Ele fica perigoso, hein? Olha só como é bonito Muito bonito, ó Vou soltar o bichinho aqui Esse aqui é o papaterrazinho Olha aí o papaterrazinho Vou ver o arrancadorzão que ele tem aqui embaixo A boquinha Olha Com esses peixes aí, galera Aqui mais um papaterra Fiz de pegar aqui O bicho tá aqui perto, hein? Mais um Show de bola, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí, ó Foi mais uma aventura pra vocês aí Capturando os peixes E montando aí no aquário Que eu tava doido pra ver como é que fica Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo E só aguardar os próximos aí Pesca selvagem Fica com Deus E não perca os próximos Se inscreva no canal Deixe seu like E ative o sininho Para as notificações, beleza? Fui!